Durante a fertilização in vitro, nós temos vários pontos onde ela pode não atingir o sucesso. E esses pontos vão nas diferentes fases. Na fase de estimulação, por exemplo, que é a primeira fase onde nós vamos conseguir que os folículos cresçam. A fase de captação ou punção dos folículos, onde nós entramos naquele folículo, primeiro aspiramos o líquido e esperamos que saia um óvulo maduro para fertilizar. E depois dele ser fertilizado, onde pode ou não evoluir também, nós vamos ter a fase da transferência. E é lá onde nós vamos ter aquele endométrio ou aquela receptividade do útero, que vai ser também um dos fatores que nós vamos falar. Mas o mais importante é, e a primeira fase diríamos que é às vezes uma fase muito chocante para os casais, é porque é a primeira fase que é a fase da estimulação. A primeira fase da fertilização in vitro, onde vamos utilizar os medicamentos, nós sabemos que 70, 75% das mulheres terão uma resposta normal. E o que significa uma resposta normal ao tratamento, uma resposta normal à estimulação? Que a gente consiga mais do que 8 óvulos, 8, 9 óvulos, 10, 20, seria uma resposta normal. Quando temos mais do que isto, já é uma hiperresposta. Quando temos menos do que 8, já acreditamos que é uma hipo-resposta ou uma baixa resposta, se isto é ainda menos do que 5, por exemplo. Fiz uma estimulação e não conseguimos folículos. Começamos o tratamento, utilizamos durante 7, 8 dias os medicamentos e não conseguimos que cresçam os folículos. O que será que aconteceu com isto? Bom, um dos fatos mais importantes é entender que existem diferentes reservas ovarianas. Ou seja, essas mulheres que vão ter uma reserva ovariana muito alta, uma reserva ovariana normal ou uma reserva ovariana baixa. E as mulheres com reserva ovariana normal ou alta, elas vão sempre responder bem. Por mais que ela tenha baixa dosagem, ela vai responder bem. E vai ter seus números de folículos. Mas e aquela mulher que tem uma reserva ovariana um pouco abaixo do normal ou muito baixa? Essa paciente é a que realmente ela pode passar por uma estimulação e os folículos não crescerem. Aconteceu isto comigo? Uma coisa que nós fazemos uma personalização. Só que essa paciente, numa segunda fase de estímulo, ou seja, numa estimulação que se chama Duostim, estimulamos na primeira fase e na segunda fase precisamos utilizar mais medicamentos. Na primeira conseguimos embriões, na segunda nós estávamos estimulando e aconteceu que os níveis hormonais subiram demais. Claro, ele era uma paciente com mínima reserva ovariana. E é aqui onde nós precisamos controlar. Ele estava nessa segunda fase sem folículos para crescer. E se você estimula, os níveis hormonais se elevam demais. E é aí onde acontece aquela clássica que vocês me perguntaram. Doutor Júlio, eu utilizei durante cinco dias, não tinha folículos durante sete dias, não cresceram os folículos. Fomos mais quatro dias quando mudamos o medicamento e também não cresceram os folículos. O que aconteceu? Foi um excesso de medicamento. Então, é muito importante também que vocês entendam que quando temos uma reserva ovariana muito diminuída e se fizermos altas dosagens de medicamento e não crescem os folículos, é muito frequente que a gente precise duas coisas. Um, diminuir esses níveis de estímulo. Ou dois, esperar um mês um pouco melhor. Mas é muito provável que esse mês, um pouco melhor, talvez possa não chegar. E é aí onde nós temos que personalizar o estímulo para essas mulheres que têm uma baixa reserva ovariana.